Fanáticos PKXD Runer atualizou e chegou o código grátis pra vocês. Acesse o link que tá no comentário fixado e resgate. Esse é o código. Que legal! Esse item era por dinheiro real. Acesse o link que tá no link que tá no link que tá no link que tá no link.